A Marvada Carne, Memórias Póstumas de Braz Cubas e Reflexões de um Liquidificador. Além de terem sido dirigidos pela mesma pessoa, você consegue dizer o que esses filmes têm em comum? Naqueles tempos, eu tava fora, desci de vontade de uma coisa. Normalmente se começa uma história pelo começo. Um dos primeiros casos que me lembro foi ainda na época em que eu era um liquidificador de vitamina. Isso mesmo, um narrador. Eu conheci o trabalho do cineasta paulista André Klotzow bem recentemente e com o seu último filme, o Reflexões de um Liquidificador. Nesse contato eu acabei ficando bem interessado pelo uso da narração em off que ele traz ali naquele filme. Que me despertou uma sensação bem literária, como se eu estivesse lendo uma crônica pela tela. O que me chamou tanta atenção que eu decidi dar uma rápida olhada na sua filmografia. E foi aí que eu percebi que ele também era o diretor da adaptação de 2001, do Memórias Póstumas de Braz Cubas. E bom, e aí ficou bem claro que esse uso do narrador não podia ser coincidência. Eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. Então eu aproveitei que a sua filmografia como diretor era bem curtinha e decidi ver todos os seus filmes. E ainda pra minha surpresa, já em 1985, o Klotzow abriu seu primeiro filme, A Marvada Carne, com uma narração. Parece um tectovenos, eu vivendo aquela minha vida lá no Zermo, era eu ali sozinho, sozinho, sozinho e deu. O narrador em um filme sempre chama a atenção por ser quase uma afronta aos mandamentos de um roteiro tradicional e bem escrito. Comumente a crítica fica ao dizer que o uso do narrador é um recurso preguiçoso, porque tiraria toda a função primordial do roteirista de ter que mostrar e não contar. Porém, como a gente sabe, nenhuma regra não pode ser quebrada e cada caso é um caso. Tanto é que dentro da própria filmografia do André Klotzow, o uso do narrador muda totalmente a cada filme e é isso que a gente vai analisar hoje. Você, espectador que já se remexe aí na poltrona, tenha calma. Logo, logo vamos entrar na história propriamente dita. Um outro mandamento da escrita de roteiro, que na verdade serve pra muita coisa na vida, é que se uma coisa não for necessária, ela não deveria estar no seu roteiro. E é isso que costuma ser o principal oponente da narração do filme, já que muitas vezes a gente consegue entender muito bem o que uma cena quer dizer sem que o protagonista ou uma voz do além precise nos explicar o que tá ali na tela. Ou seja, é aquela narração que não é nem preguiçosa, mas sim redundante. E se fosse pra apontar isso num filme do Klotzow, sem dúvidas, seria o seu primeiro filme, A Amarvada Carne. A narração inicial, além de ser uma sinopse, também expõe gratuitamente o desejo do personagem, o sertanejo Joaquim, que nos diz logo de cara e sem nenhuma razão aparente, os seus dois sonhos de vida. E isso é um pouquinho problemático sim, ainda mais porque se a gente simplesmente tirasse essas narrações, a história do filme ainda seria totalmente compreensível e muito menos expositiva. Então isso quer dizer que a narração não tem nenhum propósito aqui em A Amarvada Carne? Não, e seria um grande engano da nossa parte achar isso, porque o intuito do narrador aqui não tá tão voltado pra narrativa, mas sim pro gênero, atendendo as intenções cômicas do filme. E não só tornando a obra mais leve e clara com isso, mas também evidenciando o retrato estereotipado que é o seu protagonista. O que eu posso lhe dizer é que foi desta feita que esse pobre de Deus veio pra essa tarde cidade. Pois é, esse filme é uma comédia caipira, um gênero que foi bem popular no Brasil, principalmente por conta das comédias do Mazaropi, que inclusive serviu de inspiração pra esse filme. E por isso, a narração inicial do filme serve mais pra situar a gente nesse estereótipo através da caracterização dada pelo sotaque e pelo modo de falar do personagem principal. Arroz, farinha, feijão. Era isso a só por só, tudo santo dia que Deus dava. Por isso eu enxergo esse narrador como um narrador explicativo. É a forma de narração que a gente comumente vê nos filmes e principalmente nas comédias. Raimundo Nonato não vai funcionar aqui não. Vou ter que arrumar um nome mais de cadeia mesmo. Na sua primeira aparição, esse narrador costuma explicar quem é o nosso protagonista e nas aparições seguintes ele vai explicar o que tá acontecendo com ele e quem são os outros personagens. O que também faz com que essa seja uma narração bem pontual, que geralmente aparece ali pra marcar os pontos de virada e a resolução, como é o caso aqui. Eu tava ali e tava me sentindo o seu jeito manhampã. E ai nesse mundo aberto sem porquê. Não, ainda não era dessa vez que eu ia comer a carne do mundo. E eu ainda diria que são essas aparições bem definidas e posicionadas no narrador explicativo que o tornam tão convencional e questionável. Já que se usada com o excesso e com o mínimo de desvio que seja, o resultado desse recurso pode revelar sérios problemas de estrutura no roteiro. Daí o meu total não podia fazer mais nada. E tinha que aceitar. Mas eu sinceramente acredito que o problema da narração no cinema não tá necessariamente na sua presença, mas sim no seu poder dentro da história. Porque pensando nas páginas, as palavras são o recurso máximo da narrativa ali, né? Então é esperado que o narrador saiba mais do que o leitor. Só que na tela esse poder todo é destinado pra câmera. Ou seja, a única chance de um narrador ser onisciente e onipresente no cinema é se ele for o cinegrafista do filme ou algo assim. E a loucura vem agora, porque meio que é essa a sensação que o Cloteswell consegue trazer na sua adaptação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E na realidade você deve estar até familiarizado com adaptações audiovisuais mantendo a narração em primeira pessoa de um livro. Só que se você também tá ligado em como é o narrador do Machado de Assis, você tem que reconhecer que manter a narração não é nenhuma opção, mas sim uma crucialidade. Cheguei à conclusão de que o direito não devia ser coisa muito séria, uma vez que até eu podia ser um doutor nesse assunto. E por isso, tanto no livro quanto no filme, a gente vai ver o Brás Cubas ser a nossa única fonte de informação por dentro das suas memórias. Esse é um narrador peculiar porque ele é um narrador condutor, é quem nos apresenta e nos guia por toda a história do início ao fim. Morri há mais de 100 anos, no Rio de Janeiro. Mais precisamente às duas horas da tarde de uma sexta-feira de agosto de 1869. Até por isso, essa frequência é muito mais presente e se torna indispensável para o enredo, pois ela não envolve apenas o protagonista, como também todos os demais personagens e acontecimentos ao seu redor. Não existe Lobo Neves, Virgília, Kim Casborba, sem a narração do Brás Cubas, porque é essa narração que nos permite ver esses personagens atrás da interpretação das memórias do nosso defunto autor. Que aqui não é só autor, mas também um apresentador, já que a figura do Brás Cubas frequentemente aparece em tela, interferindo nas cenas. Recurso que o diretor acaba usando para fortalecer todo o tom teatral da obra, mas que não deixa de ser uma menção à figura dos explicadores de filmes, que lá nos primórdios do cinema mudo, acabavam criando as suas próprias interpretações das cenas e explicando para o público no cinema. Só que aqui, ao invés de serem interpretações de cenas sem diálogo, a confusão e dificuldade da interpretação fica por conta da mente do próprio narrador. Talvez me chamem de cínico. Cínico, eu? E com isso você já deve estar tentando descobrir qual é o tipo de narrador do Reflexões de um Liquidificador, né? Mas a verdade é que esse é o mais fácil de se perceber e analisar, já que a sua característica principal está no próprio título do filme. O Liquidificador é um narrador reflexivo. E, sim, todos os narradores anteriores também tinham seus momentos de reflexão, já que, no fim, a narração em primeira pessoa sempre acaba servindo para verbalizar os pensamentos do personagem. Mas o que caracteriza mesmo o narrador reflexivo é a sua limitação à passividade. Dos filmes que a gente acabou de ver, eu considero o Inhoquim e a Marvada Carne um narrador neutro. Isso, ele é neutro porque, apesar de envolver as suas ações como protagonista, o que acontece em cena não tem a interferência da sua narração, fazendo com que ele apenas verbalize em explicação a história, o que também colabora para a redundância que eu já citei. Mas quer saber? Eu tava ali, tava muito feliz. Já o Brás Cubas, por outro lado, nas suas memórias póstumas, é um narrador ativo à trama, já que ele não apenas decide quando e quais cenas a gente vai ver, como ele também chega a interferir fisicamente nas situações que ele tá narrando. Então sim, o narrador reflexivo ganha esse nome por ser uma força passiva, que sem muito poder de ação ao que acontece na história, apenas reflete sobre a sua condição, que aqui no caso é a condição de objeto. Dentro de mim, uma sucessão de ideias, pensamentos, sensações, moendo e remoendo meu silêncio, girando e triturando como lâminas. E isso faz sentido com o liquidificador, porque a história que é contada aqui é centralmente sobre os seres humanos e as suas relações, que aqui são a força ativa do filme, mantendo o liquidificador como um observador sobre a humanidade e os outros personagens ao seu redor. Eu deveria me lembrar mais sobre o corpo humano. É, porque cada parte é a inimiga da outra. Os ouvidos torcem o que escutam. Os olhos distorcem o que veem. A língua usa e abusa de frases para seduzir, confundir, melhorar ou piorar as coisas, conforme ele dá na telha. Então é uma narração que aparece com bastante frequência, mesmo que menos que o narrador condutivo, mas também é uma narração com muito mais teor substancial e temático, que mais do que explicar os eventos, até traz reflexões ensaísticas sobre eles. E isso tudo faz eu até ficar me perguntando que tipo de narrador eu sou. Acho que isso só prova que há muito o que aprender explorando e discutindo um pouco mais a fundo a técnica envolvida nos filmes que a gente assiste, e acima de tudo, teorizando ainda mais sobre aquilo que foge dos consensos e da estrutura convencional. E com estrutura convencional, leia aqui estrutura norte-americana de roteiro. Até porque a filmografia do André Klotzel é um excelente exemplo de que filmes podem sim nos entregar agradáveis surpresas com métodos diferentes, e esses próprios métodos estão aí para serem repensados e reinventados constantemente. E você, o que você acha da narração em filmes? Comenta aí, e se tiver gostado do vídeo, deixa um gostei, se inscreve no canal, e ativa as notificações se ainda não fez isso. E olha aí o comentário fixado para acompanhar o canal nas redes sociais, lá as discussões sobre os vídeos sempre continuam ao longo da semana. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, agradeço por ter assistido até aqui, e até mais!